Fala galera, beleza? Ed na área e já tô aqui no site da Playstation Stars, tá lançando hoje no Brasil e se você é usuário da Playstation Network, PSN, ou como vocês querem chamar aí, é só logar sua continha aqui e iniciar a sessão, beleza? Cadastro gratuito, então vamos nessa. Vou logar minha conta aqui, se você não tem conta, aproveita pra fazer agora. Participar do Playstation Stars. Use suas habilidades para coletar colecionáveis digitais e únicos e ganhar recompensas. Você seleciona Eu Concordo e Continuar. Se você quiser mostrar aí que você é um membro da Playstation Stars, você deixa visível pra todos ou apenas visível pra amigos. Você escolhe qual a melhor opção. Ó, ele deu aqui. Você está no nível 1. Desbloqueie todo o poder do Playstation Stars com o Playstation App. Você vai baixar o aplicativo do Playstation, vai escanear o QR Code e vai começar a fazer os pontinhos e as recompensas por lá. Fechou? Bom, agora a gente vai usar o Playstation App. Você vai baixar ele na Google Play Store, no iOS, onde você quiser, beleza? Dentro do Playstation App, você vai clicar no ícone lá da Playstation Stars e vai se inscrever. Vai seguir lá o Concordo. Tá com a conta logada, obviamente, né? Você pode configurar pra estar visível pra qualquer um ou pros seus amigos. Qualquer uma das opções, você vai ser um membro do sistema de recompensas. Tá meio bugado ainda, mas insiste que tá lá. Pronto. Todo mundo começa no nível 1. E você vai ver aí todos os desafios atuais, sejam da semana, sejam do dia, do mês. E também você pode ver as recompensas que você pode resgatar através dos seus pontos. Tanto as digitais coletáveis, quanto os jogos que você pode resgatar com as moedas, né? Dos desafios que você completa. Tem Gift Card, tem jogo completo da Playstation Store, conforme a gente já tinha falado anteriormente. A gente tem o Sekiro, The Quarry, tem o Hades, tem o Cult of the Lamb. E outros devem ser renovados mês a mês. Tem It's Take Two. E é um negócio bem legal. A gente entra nos desafios, a gente pode ver como é que se completam os desafios, ó. Escolha uma luta para celebrar mais de 30 anos de Hadouken. Aí ele cita os jogos. Street Fighter V, Ultimate Marvel's Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7. Se você já tiver os jogos, é melhor. Se você for comprar, compra e já faz o desafio. Demonstração técnica do Tiranossaru Rex. Jogue qualquer jogo do Playstation 4 ou Playstation 5. As recompensas tem registro automático. É só jogar e já vai pro registro, ó. 50 pontos. Compre seu próximo jogo favorito. Compre um desses jogos na Playstation Store. Então ele cita ali NBA, Santos Rolls 5, Tataruga Ninja, The Last of Us Part 1, Inscription, NFL 23. Eu tenho The Last of Us Part 1, mas ele não computou ali porque é daqui pra frente, infelizmente. E ele já te leva a página do jogo. A gente tem um outro desafio ali, ó. Jogue o jogo ouvindo uma música de 1994. Então ele cita ali as músicas que você pode ouvir e a recompensa também. É um negócio bem legal, embora aí a controvérsia, né? A polêmica seja aí o suporte diferenciado pro nível 4. Eu acho que todo mundo tinha que ter o mesmo tipo de suporte. Mas pra quem não tinha nada na Playstation, o Playstation Stars vem bem a calhar. Embora eu achei que seria retroativo, né? Ele pegasse as compras que a gente fez, pelo menos no ano, pudesse ali computar os nossos pontos dessa forma. Bom, como todo mundo começa no nível 1, vou explicar pra vocês como é que sobe de nível. Você tem que comprar jogos na Playstation, né? Não inclui jogos grátis ou jogos por 0x0, equivalentes, avaliações, jogos da Playstation Plus, demos, DLCs, expansões ou outras compras. Já pra você fazer os troféus necessários pra subir de nível nesse programa, eles tem que ter raridade rara, muito rara ou ultra rara, né? Os descritos incomuns, eles podem ser obtidos pelo qualquer jogo, eles podem ser obtidos por qualquer jogo já obtido pelos inscritos no programa. Você pode já usar um jogo que você já tenha adquirido, tá bom? Aqui os níveis, ó. Nível 1, nível iniciante, todo mundo começa no nível 1, que eu achava que era retroativo, né? Ele pegava o que você já tinha comprado e te subia de nível, não. Nível 2, compre o jogo completo na Playstation Store e ganhe um troféu em comum. Nível 3, compre 2 jogos completos e ganhe 32 troféus em comuns. E nível 4, compre 4 jogos completos e ganhe 128 troféus em comuns. É aquele nível que causa polêmica, porque eles dão aquele suporte lá, especial e tudo mais, né? E eles explicam, né? Participantes com nível 4 em países especificados serão um benefício de prioridade de roteamento para o nosso chat de suporte. O seu nível ficará válido por o resto de um ano, mais 13 meses, ou seja, 2 anos praticamente, beleza? Matéria do site MeuPlayStation. Espero que tenha ajudado vocês aí a esclarecer dúvidas sobre o serviço. É uma boa adição ao sistema Playstation, embora cause controvérsias devido aí o suporte premium que a Sony está oferecendo. Que separe, diferencie os consumidores da marca, né? Eu acho que suporte tem que ser igual para todo mundo, independente se você compra mais, se você compra menos, ou se você joga mais ou joga menos do que um e outro, né? Minha opinião. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!